O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, esse vídeo é um vídeo chato, é um tipo de vídeo que eu não gosto de fazer, onde eu tenho que caracterizar uma pessoa, fazer um diagnóstico sobre uma comunidade que gera tanto prejuízo gratuito a troco de nada aqui no YouTube, no Twitter, seja onde for. Bom, ontem eu estava no grupo do WhatsApp, lá dos youtubers de Pro Evolution Soccer, e a galera estava falando algumas coisas lá que eu não estava prestando muita atenção. De repente mandaram um link, olha aqui o que saiu, eu peguei e abri, e era o final do Last of Us 2. Eu peguei e fechei rápido, e saí do grupo, e não volto mais. Porque eu não gosto de spoiler, não gosto de babaquice, não gosto de criancice, e para mim isso não tem graça nenhuma. E depois, eu vi que algumas pessoas começaram a me mandar mensagens, falando Baltar, cuidado que vazou o final do Last of Us e vários inscritos aqui do canal. Eu falei assim, beleza, eu sei exatamente com quem eu tenho que tomar cuidado. Eu sei exatamente com quem eu tenho que tomar cuidado. Só que hoje de manhã, a gente acorda cedo para trabalhar, a batalha diária do YouTube e do sucesso. E quando eu abri o YouTube, o YouTube estava me recomendando uma live do Xbox Mil Grau, onde o título era exatamente o final do Last of Us 2. E eu entrei na live, eu mandei uma mensagem, falei assim, cara, que babaquice, hein? A troco de que você faz uma coisa dessas? E esperei um pouquinho, mas eles não viram. Eu estava entretido lá com um jogo de 2005, sei lá, um jogo que eles estavam jogando lá de tiro, idiota. E depois eu saí, falei assim, cara, vida que segue. Desde o momento que você trabalha com isso, você sabe que essas coisas vão chegar até você. No Final Fantasy VII, remake eu consegui sair ileso, mas infelizmente tantos outros jogos, tantos outros jogos já foram destruídos aqui por conta de spoiler, mas por conta de inscrito babaca, de canal de babaca, né? Que entra lá e tem o prazer de tentar destruir a diversão dos outros. E alguma coisa ou outra assim, você fica desanimado, porque você vê no Atamb dos caras que querem chamar atenção. Mas dessa forma, dessa forma, eu nunca tinha visto, né? O cara teve o prazer de botar no título do vídeo o final do jogo. E depois eu abri a Twitch, falei assim, caralho, foda-se, né? Foda-se, abri a Twitch e tava lá. A Twitch me recomendando também, uma live do Xbox Miguel. Eu nem sabia que eles tinham live lá na Twitch. E tava lá também, como final do jogo no título. E eu fico pensando assim, cara, por quê? Porque as pessoas têm o prazer de tentar destruir, porque não vai destruir, não vai destruir, mas vai causar prejuízo nas pessoas. Não só nas pessoas que não gostam do trabalho deles, né? Não só nas pessoas que sabem que eles claramente são idiotas, mas até no próprio público. Porque tem muita gente que curte o canal deles ali pela zoeira e tal. Aí o cara chega ali e, sei lá, tem o desprazer de ver aquele tipo de coisa. O que é até bem feito. O que é até bem feito, né? Porque é esse tipo de pessoa que alimenta esse tipo de atitude. Agora você vê uns caras velhos, babaca, fazendo babaquice na internet. Sem indolência de, caralho, de mostrar pro mundo, não, olha, olha que mundo. Eu sou isso aqui, eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil completo. E sem necessidade, né? Sem necessidade. Eu fico pensando assim, porra, será que as pessoas próximas, né, sabem que esses caras agem assim na internet? E elas falam assim, caralho, meu filho é um imbecil, mano. Porra, meu irmão é um imbecil. O meu irmão tá aí na internet fazendo imbecilidade há vários anos. Ele é um idiota completo. E sabe o que é pior? As pessoas financiam ele pra que ele seja cada vez mais idiota. E ele é. E ele é. E às vezes eu pergunto por quê? Por quê? Pelo dinheiro? Pelo dinheiro? Pelo sadismo? De tá fazendo maldade? Porque, na minha opinião, isso é maldade. Você ter o prazer de destruir o prazer dos outros é maldade. Não tem outro nome pra isso. Não tem outro nome pra isso. Além de tudo, gera prejuízo na empresa. Porque eu já vi inscrito, né, um maluco lá postou no meu Twitter, falando assim, ainda bem, esse tipo de atitude faz a gente economizar 250 reais. Porque ele viu alguma coisa, ele leu, porque eles postaram o resumo da história inteira no Twitter deles traduzido em português. Traduzido em português. E o cara falou, esse tipo de atitude que faz a gente poupar 250 reais. E, não, na minha opinião, não. Eu não sou o dono do jogo, eu não sou o cara que tô escrevendo a história, e eu tô afim de ver a arte de outra pessoa. Se os caras escreveram a história, eu vou respeitar o que tá na história, e eu quero jogar o jogo de qualquer forma. Se você só quer jogar o jogo, se ele tiver alguma coisa que... Se a história for do jeito que você quer, cara, aí é foda. Aí eu vou ter que usar daquele argumento mais imbecil de todos. Faça você a sua própria história. Faça você o seu próprio jogo. Então, as pessoas assistem aquilo ali, deixam de comprar, as pessoas ficam chateadas, porque é um dos jogos mais esperados do ano, e sei lá, de tanto tempo, de tanto tempo. A Nautdog perde venda por causa disso, porque eu pensei que não pudesse perder venda, mas um cara já chegou ali pra mim e mostrou que perde venda. Então, o cara merecia o quê? Merecia tomar um processo no meio do rabo pra largar de ser babaca. Dessa vez, um processo milionário, pra se fuder, pra fechar a porra do canal de vez. Porque é um babaca. Porque é um babaca. Então, o cara age igual um imbecil na internet. E sabe o que é pior de tudo, cara? É que eu me enganei. E eu me enganei com uma boa atitude. Só que eu não acho só que é tudo pela zoeira, mas não. porque eu lembro desse cara ajudando o Mil Grauzinho lá, fazendo campanha pra ajudar um moleque que tinha problema. E naquela época ali, eu falei, pô, talvez esse cara seja um cara maneiro, um cara do bem. E ajudei ele também, depois lá pra comprar o computador. Fui direto na Terabyte pedir desconto pra ele, pedir parceria pra ele na Terabyte. E, ó, o meu sexto sentido, ele fica avisando, assim, o Bruce Willis. Fala, ó, Baltar, você sabe que você tá fazendo merda. merda, cara. Você sabe, mas eu luto contra a minha consciência e falo, não, cara, vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance. Então, eu não entendo, eu não entendo. É o prazer. É realmente o prazer. É o cara que é sádico. É o cara que sente prazer, sente prazer em agir igual um psicopata e destruir a alegria e o prazer dos outros. Cara, por quê? Me diz por quê. Por causa do nome da guerra de console, dessa babaquice de guerra de console. Por quê? Me explica por quê. Causa, motivo, razão ou circunstância, um cara velho, babaca, barbado, faz um tipo de coisa dessa na internet. Me explica por quê. É com você que eu tô falando, Tiff. Explica por quê. Explica por quê que você fez isso. E o outro babaca também lá da Twitch. grande abraço e até a próxima.